Tem mais mensagem do telespectador? Dá tempo aqui, Jairão. Deixa eu cumprimentar a nossa audiência aqui e dar destaque. Nico, amamos o seu programa. Amamos, no plural, todos eles. E viva a criançada, né? Davi, Emanuel e Emanuele. Um beijo pra vocês. Obrigado pela audiência, criançada. Legal demais, né? Boa tarde, Nico. Tudo bem, ô tô joia? Graças a Deus. Eu sou o Francisco. Fala, Francisco. Morador do Vila do Sol. Vila do Sol, lá onde mora meu irmão, Ironzinho. Manda uns abraços pra mim e pra minha querida sogra, Eva Maria. Ah, ela aí. A nossa audiência ama sogra, ama sogro, ama genro, ama nora. Ah, tô te falando. Estamos fazendo aniversário aí sim, hein? Que o nosso bom Deus nos dê muitos anos de vida e saúde. Faz aniversário junto com a sogra, hein? Aí é abençoado duas vezes, né? Hein? Deus é bom com ele. Próxima! Oi, Nico. Aqui é a Maísa. Estou ligadinha no BG. Não me abandona, não. Amanhã tem dancinha. Balança, Nicomédi. Ela que deu o recado lá. Balança, Nicomédi. Obrigado, obrigado. Aí um beijo. Olha a criancinha com o controle na mão aqui, Lamont. Aumentando o volume na hora da dança. É amanhã. Eu vou dançar pra lá. Deixa eu sair aquecendo, Jairão. Ah, só hoje? Próxima! Boa tarde, Nico. Estou de férias. Aí sim, hein? Que nem o Rodney, né? E aproveitando pra assistir o seu programa todos os dias. Um abraço pra você e toda a sua equipe. Edna Fernandes aqui de Coroleu Fabriciano. Vocês são 10. Nota 10. Estação 1ª de Mangueira, 10. Balanço Geral, 10. Concorrência 9.1. Boa tarde, Nico. Meu nome é Eliette de Freino Acesso. Oi, Eliette. Falamos de Freino Acesso hoje, né? É, operação da polícia aí. Não perdemos seu programa. Você é ótimo. Beijos. Um dia eu vou ir comer carne de sol. Boa tarde, Nico. Me chamo Eliana. Moro aqui em Pedra Azul, Minas Gerais. Mando um abraço pra minha mãe Alice, minha irmã Patrícia e meus filhos Tiago, Maria Alice e em Almenara. Vou mandar um abraço pra eles, mas nós vamos fazer uma aliança aqui. Eu mando um abraço pra Alice, sua mãe, pra Patrícia, sua irmã, pros seus filhos Tiago, Maria Alice e em Almenara. E você manda um abraço pro Zaqueu aí, Sargento Zaqueu da Polícia Militar, meu amigo de infância. Seu programa é nota mil. Deus abençoe você e sua equipe. Ó a buzina, tá vindo rapidão. Eu tenho a buzina ali de suplente, hein, ô Gabigol. Boa tarde, Nico. Boa tarde. Manda um abraço pra minha mãe Sandra. Oi, Dona Sandra. Beijo pra senhora. Amo demais. Nós também amamos a Dona Sandra, nossa audiência. Meu nome é Claudineia e o nome da minha mãe é Sandra. É, um abraço pra Sandra, mãe dela, que tem o nome de Sandra. Entendeu? E lá, Manê. Sandra, Sandra, mãe da Claudineia. Um beijo pras duas. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço para o meu amor. Oi, meu amor. Olha a Rosângela que ele mandou lá. É o amor dele. Rosângela. Aí ele mandando um abraço pra você aí, Rosângela. Ela é muito especial pra mim. Estamos sempre ligados no seu programa. É nota mil. Somos aqui de Mantena, Minas Gerais. Vem aqui pra tomar um cafezinho conosco. Eu vou em Mantena. Hoje tem um aniversariante nobre lá em Mantena, meu amigo. Marcelo Santos, o 10 do rádio. Tá fazendo aniversário lá em Mantena. Dá um abraço nele por mim aí, Francis Mar. Alô, 10. Hoje vai servir salame frito. Ele gosta. Boa tarde, Nico. Mora em Mantena. Olha a Mantena aí, ó. Aí, ó. Parabéns pelo programa top de linha. Meu nome é Silvana. Vê a rodadinha que eu aprendi agora, Jairão. Gostou, não? Amanhã tem mais.